Hoje eu estou aqui para falar com você, que anda desacreditado, não confia nos seus ideais. Há quanto tempo que você não olha nos seus olhos e fala para si mesmo que você é capaz? Você sabe quem você é? Você sabe o quão longe você pode chegar? Você não precisa de reconhecimento de outras pessoas? Você precisa do próprio reconhecimento. Quer saber de uma coisa? Eu acredito em você.